Alô, 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 todo mundo me escutando por aí? Alô? Estão nos vendo? Vivo, oficialmente. Aguardando aí os próximos participantes, quem vai chegando na sala. Vou mandar um alô no chatzinho. Tamo junto. Flora quer aparecer ou quer ficar anônima? Maravilha, galera. Obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente está muito, muito empolgada de fazer esse evento com vocês. Espero que seja muito proveitoso para vocês. Diego, eu estou vendo aqui o seu chat. Essa é uma das razões pela qual eu prefiro fazer ao vivo, porque a gente pode dar tchau e o tchau volta. E nesse caso, direcional aí, mas... Espero que pelo chat a coisa funcione, beleza? No real, Renan, a Flora está aqui do meu lado. Vou ficar meu sorriso aqui, amarelo, enquanto eu espero. Vou colocar a tela do evento aqui. Se eu conseguir. E aí vocês me avisam se vai aparecer o compartilhamento de tela também, que acho que é uma boa. 100 mil vezes. Certo? Vocês veem a tela agora. Valendo, maravilha. Enquanto isso, a gente aguarda. Quem quiser se apresentar aí no chat, dizer de onde vem, postar o link do Behance, para a galera ver. A gente se amarra. E aí, Lúcia, Kaique, Isabela? Ah, eu voltei, eu voltei. Fala, Marco. Estou te vendo aí, Mari. A galera que já troquei uma ideia por e-mail aí, nesses últimos dias. Alguns e-mails eram automatizados, mas eu posso segurar aqui 100% do texto. Se ficou ruim, a culpa é toda minha. E aí, Lúcia? Aliás, essa tese foi incrível, né? Bom, vocês estão me acompanhando lendo o chat aqui e respondendo coisas altamente aleatórias sobre ele. E aí, Lúcia? E aí E aí E aí Oi? Pode perder um pouquinho. Voltei para o mundo aqui. Para todo mundo que está chegando agora. 7h53. Ensina esse truque aí para a galera. Enquanto vocês vão se preparando, vou fazer o seguinte, vou pegar uns livros aqui que a gente tem na nossa biblioteca para mostrar coisas bacanas que têm a ver com a palestra hoje, tá? Tchau. 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 Desde marcas ultra ornamentadas Que era Feita com constância Com muita consistência no estúdio dele Historiais, enfim Só coisa boa, galera Nada que um Google não melhore Essa visualização aqui Mas o livro é muito bacana Porque conta a história do estúdio do cara De um jeito muito legal Ele criou Ele criou Um jeito de licenciar A fonte que perdura até hoje Que é essa coisa do licenciamento de fontes e tal E ele criou Quando ele fez a International Typeface Corporation Muito bacana Para coisas mais macro Tipografia Tipografia de texto, enfim Esse livro aqui é muito bacana Os elementos do estilo tipográfico Muita gente já conhece, mas não custa dizer Que é um baita recurso Para quem quer Bem como diagramadores Para projetos editoriais e tal Então, esse livro é muito bacana Vou dar mais uns cinco minutinhos Ou mais Para quem quiser Se alguém quiser Mas para a gente não perder muito tempo E começar O nosso evento de hoje Enquanto isso É o seguinte Vou mostrar alguns Links do próprio site da Plau Que a gente separou Para mostrar O primeiro deles é o próprio site da Plau Que a gente está até refazendo Então Aguardem em breve Um novo site Cujo principal recurso vai ser O melhor jeito de comprar as fontes As fontes Mas também Vai estar bem mais moderno Enfim Com novas fontes Incluindo O futuro lançamento da Plau Que está sendo feito pela Flora De uma maneira incrível Que é a Vinila Tem um blog da Plau também A gente está tentando Só para explicar um pouquinho Sobre por que a gente está fazendo Esse Dentype Esse webinar A gente entendeu agora Que o nosso propósito É tentar popularizar A África Junto com tantas outras pessoas Que estão tentando fazer isso Você tem O próprio Maldonado Nard Muita gente bacana Fazendo conteúdo Diacrítico Os diatipos Os eventos Todos os tipos latinos Enfim Tem uma série de eventos de tipografia Que São muito bacanas E que estão ajudando A difundir Essa cultura tipográfica Pelo Brasil afora Que está pelo mundo E a gente quer Se incluir Nesse hall De pessoas bacanas Que estão fazendo isso Fazer conteúdo De qualidade Tanto para Para a parte de tipografia Tipografia associada A branding Certo? Que é um dos Pilares Assim do nosso estúdio E tal Então Hoje a gente já tem Três posts Que já refletem Um pouco isso O baixo Antigrátice Pague por isso Que é uma brincadeira Com essa história De que Todo mundo Fica sempre querendo saber Quais são as fontes grátis Mais curvas do momento E Na verdade Eu tento dar Uma visão Um pouco diferente De porque Que vale a pena Comprar A licenciar fontes Corretamente Ou licenciar fontes Que vão dar uma voz Distinta para a marca Enfim O post mais recente É esse Identidade visual Para empreendedores Que é Eu tentei fazer um post Para a gente mandar Para os nossos clientes Os nossos potenciais clientes Como é que é Fazer uma Identidade visual E aí É uma tentativa De Responder Essa pergunta Dessa maneira Os posts São geralmente Curtos Lidas Bem curtas Mas eu acho Que são interessantes De trocar ideia Depois Beleza Olha aí Estou olhando aqui Estou vendo que Chegou o Daniel Just Massaro Pô, maravilha Massaro falando De Campo Grande Kaká Nosso eterno Kaká Trabalha com a gente Aqui na Plau Vai estar aí também Com certeza Dando um monte de toque Trocando ideia com vocês Quem mais? Sobe um pouquinho aí Flores, vamos ver Ó Beleza Show de bola Show de bola Camila Ah, show de bola Camila está aí também Primeiro de se inscrever Obrigado, viu Camila Então o blog é isso Tem dois lançamentos Mais recentes Sendo que um Não é nem tão recente Mas acho que cabe Um é a Tenês Que é uma fonte Baseada até Em tênis A gente criou essa fonte Para um projeto Da Plau Mas no final das contas Eu fui pirando Nas referências de tênis Eu adoro jogar tênis Enfim, assistir Estava na época de Wimbledon Eu decidi que a fonte Ia se chamar tênis Que é meio que o nome Original do jogo E tal E a gente fez um Estésimo bem bacana Assim que Usou os Um Placar em tempo real Do De Wimbledon Na época ele funcionava Depois ele parou de funcionar E tal Mas a gente manteve aqui O placar histórico da final Aqui do Federer com Djokovic Acho que em 2015 Se não me engano E aí você pode Testar ela Enfim Mudar o peso Enfim E aí licenciar as fontes também Vocês podem ver Cada caráter Um a um E conhecer um pouquinho Mais sobre a fonte E a mais recente Que foi uma viagem Pelo mundo Das fontes Monas passadas Foi a Odisseia Que basicamente A gente começou a criar Também para um projeto De identidade visual E viu que Poderia ser uma ferramenta Bacana Para a nossa Para o nosso uso E tal Para Ajudar outras pessoas Também Ela tem Oito estilos Os quatro pesos E os itálicos E aí Quando a gente foi Fazer o espécie A gente tentou Fazer uma coisa Bem Para esse tipo De uso Assim Essa coisa Meio Computador Espacial Sei lá Comida de astronauta Sei lá Acho que Essa Essas referências Malucas De ficção científica E por aí vai Na época Eu estava assistindo Lendo o livro Da Odisseia no espaço Enfim Estava pirando Nessas coisas Também E foi muito legal Porque a galera Da Plau Embarcou total Nessa viagem E começou a fazer Um monte de coisa Então a maioria Das coisas que vocês Estão vendo Nesse espécie Foi ideia Da fora Do Campó E do Cacá Enfim Da galera Que fez A gente fez a equipe Toda ilustradinha Enfim E é uma fonte Super útil Acho que É uma fonte Bacana De ter Na biblioteca Beleza O que vocês acham? Vamos começar Então Todo mundo Que isso Obrigado hein Walter Estou vendo pelo chat Aqui Que maravilha Obrigadão Ainda tem Algumas cópias Aqui De repente A gente sorteia O único problema De sortear Um post É que eu tenho Muita preguiça De ir no No correio Para postar O correio Aqui é muito lotado Aqui perto da Plau Então Quem quiser chegar aqui A gente pode fazer Aquele sistema de rádio No estúdio O teu O teu Está guardado Aqui Maldon Então Acho que Mais três minutinhos Só para a galera Poder Chegar Chegando E a gente Começa E aí E aí Obrigado. O jazzinho rolando aqui atrás, né? Peço desculpas aí pela ausência do jazz. Gente, temos aqui 51, 53 espectadores. Se isso for verdade mesmo, eu estou feliz demais, galera. Estava feliz. Com 53, então, está lindo. Acho que tem bastante gente, né, Flora? Podemos começar? Então, vamos começar. Então, vou fazer aqui o corte oficial do evento, tá? Rapidinho os discursos antes da gente começar a palestra. A gente fez esse evento com muito carinho, pensando que a gente queria divulgar para vocês as cobertas ao longo do processo que a gente tem feito aqui na Plau de desenhar marcas como uma grande desculpa para desenhar novas letras e vice-versa, certo? A gente preparou uma palestra que a gente apresentou em outros lugares já. A gente trouxe mais exemplos. E aí a gente tem a figura do chat online rolando ao vivo aí. Eu tenho comigo aqui a Flora de Carvalho, essa pessoa incrível, super type designer, designer gráfica, entre outras coisas, a trocar ideia com vocês enquanto eu faço a palestra e também trazer recursos e coisas que ela sabe muito. Eu aprendi muito com a Flora e tenho certeza que vocês vão aprender com ela pelo chat aí, tá? O IdentityType é uma palestra que mistura conceitos de branding e conceitos de tipografia numa medida bem similar, tá? Então, com vocês, IdentityType. Vou compartilhar minha tela e iniciar a palestra. Beleza? E vou começar com uma pergunta para vocês, tá? Boa noite, claro, boa noite para todo mundo. Eu estou ouvindo virtualmente o Boa Noite de volta aí. Vou pedir para falar o Boa Noite, o segundo Boa Noite, que eu sei que o primeiro é sempre um pouco... e tímido, mas... Boa noite, galera. Muito boa noite, tá? Opa, gente, olha só a inexperiência aqui. Vamos lá. Nosso site é plau.co. Somos um estúdio de identidade tipográfica. Se a gente falasse em inglês, que é uma língua mais divertida para falar essas coisas, a gente diria que é uma brand foundry, ou seja, de marcas que também faz type identity, ou seja, identidades tipográficas. Certo? Vamos falar que a gente usa marcas como uma grande desculpa para desenhar letras. E isso o Maldonado já ouviu algumas vezes. A galera que trabalha com a gente, a gente tem um anúncio a fazer. A Flora hoje está saindo da Plau, mas está indo ser frila, tá? Então, ela, que ela é muito incrível. Ela vai continuar trabalhando com a gente em projetos tipográficos, em geração de conteúdo. E isso é muito, muito positivo para a Plau. Mas ela está indo buscar o espaço dela e isso só deixa a gente mais feliz o tempo todo. Então, a gente tem, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tem o Felipe Casaprima, Carlos Mignon, que está aí com vocês no chat, a Flora, na sua versão super loura. Embaixo a gente tem a Ana e eu, Rodrigo José. Eu queria começar a palestra perguntando para vocês e tentando obter uma resposta virtual de vocês o elemento que mais se repete na identidade visual de uma marca. E aí eu vou dar três opções, porque o universo é vasto, né? As respostas possíveis são o logo, o logotipo, né? Opa, está compartilhada no canal. Desculpa, pessoal, se não tiver, só um minuto. Perdão. Viva. Ok. Ok, ok, ok. Vê se vocês estão vendo aí. Perdão, galera. Ossos da inexperiência. Maravilha. Voltando nas fotos, só para todo mundo saber quem somos. Felipe Casaprima... Oi? Felipe Casaprima... Agora sim, maravilha. Felipe Casaprima, na esquerda, 1, linha 1. Carlos Mignon, no meio, na linha de cima. Flora de Carvalho, a terceira... Ana. Laura Ferraz, embaixo, na primeira linha. Coluna, perdão. Rodrigo Saiane, na direita. Então, começando de fato a palestra agora com tela compartilhada. Qual o elemento que mais se repete na identidade visual de uma marca? Cor ou tipografia? Responder pelo chat ou usando a hashtag no Twitter. Brincadeira. E de fato é a tipografia. Se qualquer mensagem que a gente fizer não tiver nenhum elemento, a gente vai ter pelo menos um texto. Alguma coisa que identifique o que ela quer, qual é a mensagem que ela quer passar. Claro, a gente tem mil manifestações de marca que envolvem imagem, fotografia, etc. Se não tiver a tipografia permeando essas comunicações, a gente está ferrado. A coisa não vai funcionar. Certo? Então, dado que a tipografia é um dos elementos que mais se repetem na identidade visual de uma marca, a gente criou o Identity Type como um conceito, tá? E aí eu quero clarificar de onde vem o nome. O Identity diz respeito à marca, em inglês, brand, como conjunto de ideias que o cliente tem de uma empresa, produtor, serviço e sua representação visual. Como o cliente percebe e não como a gente quer imprimir. A Coca-Cola, ela pode usar o vermelho dela do jeito mais consistente do mundo, mas se as pessoas entenderem que a Coca-Cola é uma água com açúcar que é pouco saudável, fazer qualquer coisa para salvar a marca dela, apesar dela tentar. Certo? Por outro lado, a gente tem a tipografia. E a tipografia, que é um termo super amplo ou específico, dependendo de como você interpreta, a gente entende, nesse caso o Identity Type, como um elemento de comunicação fundamental para a marca. Estado justamente na tipografia, diagramação dos textos, a escolha da fonte, mas também em outras coisas. No lettering, em fontes usadas na comunicação, no próprio logotipo, que a gente tem uma manifestação visual da marca, que é talvez a primeira manifestação que o cliente vê, e por aí vai. Certo? Então, Identity Type. No final das contas, o Identity Type, a gente entende ele como um dos muitos métodos para tentar elevar a comunicação visual de uma marca para a fia. Beleza? A gente entende que as marcas têm personalidade. Em muitos casos, elas parecem gente. As pessoas tratam marcas como gente. Meu pai foi num evento recentemente de varejo, em que ele viu um conceito que eu achei muito bacana, que é rima com friends. E é isso mesmo, assim, os gestores de marca, eles tentam fazer, ainda mais nessa época atual, que tudo é muito social, né? Tudo é muito um para um, assim. Uma pessoa falando com outra pessoa diretamente, você manda uma dúvida sobre o Itaú no Facebook, ele te responde, não com um tom automatizado, mas com um tom um pouco mais humano, e por aí vai. Então, marcas têm personalidade, e elas são muito tratadas como pessoas hoje em dia. E o perfil psicológico de uma empresa, pode ser medido também, ou pode ser traçado, já que essas marcas são como pessoas, certo? E esses perfis psicológicos de empresa é por meio desses arquétipos. Esse conceito de arquétipo, ele foi inventado por N pensadores anteriores de Jung, por exemplo, mas foi ele que meio que compilou esses pensamentos e transformou isso num conceito que todo mundo passou a seguir na psicologia, enfim. E Jung, ele definiu certas histórias, enfim, histórias básicas que as pessoas conseguem se relacionar de um jeito muito fácil, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um filme na televisão, essa jornada do herói, a gente consegue se relacionar com ela de um jeito muito fácil. A gente tem uma linha mestra de história que diz assim, você tinha um cara que era comum naquele momento, ação, que se transformou e que chegou no outro lado da história, transformado, ou conseguiu transformar o mundo ou deixar o mamar. Clássica do herói, por exemplo. Jung percebeu que existem alguns tipos que permeiam a comunicação humana que fazem a gente entender o mundo de um jeito mais fácil. Mais recentemente, a Carol Pearson e a Margaret Mark começaram a aplicar esse conceito para o mundo das marcas. O livro que elas escreveram, O Herói e o Vilão, ele define esses arquéticos muito voltado para a comunicação de marcas e estabelece 12 arquétipos que têm a comunicação. Certo? Então, como eu falei para vocês, arquétipos, eles definem uma descrição elementar de uma pessoa ou coisa ou evento de tal maneira que as pessoas consigam se relacionar facilmente. É como se você estivesse extraindo o suco da história de vida de uma pessoa. Ela pode ter coisas que meio que não são necessariamente relevantes para a gente entender aquela história. Você espreme esse suco e chega nessa... Certo? E, principalmente, elas já estão presentes há tanto tempo no nosso inconsciente coletivo. Então, se eu estou falando de um herói, vocês já vão começar a pensar em tantas coisas que vocês já ouviram desde a infância de vocês sobre herói. Você já meio que traça uma imagem daquela... Os arquétipos, eles... Você tem... Toda essa roda de fora, ela diz... Paz, né? Então, você tem inocente, sábio, aventureiro, rebelde, mago, herói, amante, comediante, comum, prestativo, soberano e criador. Dentro de cada uma dessas... Desses arquétipos, você tem motivações principais. Sente? Ele tem uma necessidade de segurança. Ele atua a ativar um sentimento de nostalgia. Um sentimento de que, antigamente, as coisas funcionavam melhor. Ou que o mundo era mais tranquilo, antigamente. E por aí vai. Tem N maneiras de você... se comunicar usando o arquétipo inocente. Aí, o soberano, por exemplo, se você pegar o Donald Trump, um dos expoentes aí que usa esse arquétipo, por exemplo, ele vai tentar deter o controle de que ele é perseguido. E é ele que vai trazer as respostas talvez para uma nação, como no caso desse. A gente sabe que, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? Tem para cada um desses essas motivações principais. E, no final das contas, eles agruparam isso de tal maneira que, por exemplo, o rebelde, o mago e o herói, eles têm a intenção principal de deixar uma marca no mundo, enfim, na história e tal. do aventureiro e do espiritual. Eu acho legal essa distinção, por exemplo, entre aventureiro e rebelde, em que a motivação principal do aventureiro é a busca da liberdade, enquanto que a do rebelde é da libertação. Os estudos, mais ou menos, são bem distintos, assim. O aventureiro quer a liberdade, mas ele não necessariamente por uma questão de se sentir diferente do mundo. Ele só quer buscar uma jornada individual em que ele se sinta livre. Já o rebelde, não. Ele quer deixar um legado de rebeldia. Ele quer libertar ele e também as pessoas em volta dele de certas amarras que talvez estejam incomodando ele por ali. Entrando mais em detalhe, e aí eu vou deixar só uma explicação um pouco mais superficial disso, porque acho que os slides são bem autoexplicativos nesse sentido. diferentes aspectos de cada uma dessas possibilidades de arquétipo. Então, o amante, por exemplo, ele tem uma visão mais sensorial, romântica da vida, então, tato, cheiro, enfim, podem trazer estímulos que batam um pouco com esse arquétipo do amante. Comediante, aquela pessoa que não se leva a sério, eu costumo até, quando eu vou falar sobre o identitário, falar, pô, na nossa roda de amigo a gente tem sempre aquele que está de bem com a vida, que é sempre capaz de levantar a gente qualquer que seja e mandar aquela piada na hora certa, enfim. Como adiante, ele não se leva muito a sério e às vezes ele é um pouco impulsivo também. Todos esses arquétipos, eles têm pontos positivos e pontos negativos que você tem que ter atenção para não ficar passado o limite ali no lado negativo de cada arquétipo, certo? Então, a gente tem algumas marcas aqui na tela que vocês tenham conhecimento de muitas delas, assim, começando em sentido horário, de cima para a direita. A Nike, Comedy Central, Apple, Mercedes, Netgear, Lego, Smithsonian Institute, que é de museus e cultura, Chanel e Timberland. Essas marcas, essas dez marcas, alguma coisa em comum entre elas, assim? A pergunta que eu faço é o que elas têm que as outras não têm? Certo? risco de responder antes de vocês, mas sabendo que isso é um curso online, o que elas têm é um arquétipo bem definido. Se a gente for falar sobre a Nike, a gente vai associar a Nike ao arquétipo do herói. Ou seja, a peça de comunicação da Nike, por mais que ela use humor, por mais que ela use drama, uma história triste, ela vai ter como fio da merda o arquétipo do herói. Ou seja, você tem alguém que quer se superar para atingir objetivos, ou para mudar o mundo, ou para uma pessoa melhor. Isso a Nike faz muito bem. O Just Do It, o slogan da Nike, ele indica muito isso, assim, você pode fazer essa jornada e chegar do outro lado transformado. Por exemplo, é um bom expoente do arquétipo do comediante, canal de comédia, mas também pelo tratamento de comunicação que ele se dá. O próprio logotipo, nesse caso, você vê dois, seis, sendo que um está virado de um lado e o outro do outro, quase como um engolindo o outro. Por mais corporativo que pareça esse logotipo, ele carrega uma certa atitude divertida, assim, ou pelo menos que saia do lugar comum ali. E por aí vai, cada uma dessas tem um arquétipo bem definido. Como é que a gente compararia essas marcas a... Então, por exemplo, se a gente pega a, sei lá, a Apple e compara ela com a IBM, por exemplo, é ver que a IBM em muitos momentos da vida dela ela não soube muito bem o que ela era. Começou com um computador pessoal, não que ela não seja uma baita de uma marca bem sucedida, não é por isso. Talvez o elemento que tenha ficado mais inconsistente no caso dela tenha sido quem ela é. Muito bem quem você é, se você é B2C, ou seja, se você fala com um consumidor final ou se você fala com um negócio, de negócio para negócio, ficar um pouco diluído na cabeça do cliente. Então, quando você comparar IBM e Apple, as duas são bem sucedidas em cada um dos seus ramos, mas a Apple consegue ter uma percepção de marca mais fechada na cabeça do cliente. As pessoas conseguem entender a Apple como esse produto cool, esse produto que você usa e é fácil. Talvez tenha tido N eventos na vida dessa marca que fez com que ela não ficasse tão para o cliente. Certo? Hoje, claro, a IBM é muito mais clara como sendo uma empresa de negócio, negócio para negócio e tal, mas, nesse sentido, a Apple venceu essa batalha, vamos dizer assim, pela percepção da marca. Certo? Com isso, ela se tornou um ícone corporativo. então, você pensa, pensou diferente, pensou Apple. Aventura, pensou Timberland, pensou Chanel, pensou criatividade e infância inteligente, pensou Lego e por aí vai. Elas conseguiram se tornar ícones corporativos, certo? Como é que ela fica nessa história, né? Então, a gente falou um pouco de arquétipo associado à comunicação da marca pelo cliente. Mas a gente está falando aqui de identidade. Então, a tipografia é importante que se repete bastante ao longo da comunicação da marca. Então, como é que a gente pode associar esses conceitos de arquétipos a, certo? A gente criou um conceito aqui sabendo que como marcas, letras também têm personalidade. o peso que a gente usa, se ela é estendida, condensada, todas essas variáveis no desenho de letras, eles carregam uma personalidade para a comunicação, certo? Os conceitos de psicanálise do Jung e também daquele o herói e o vilão, o amigo Frutcher, essa figura mítica que você tem aqui à direita que é um dos mestres tipógrafos e criou um conceito chamado arquétipos, ou seja, arquétipos aplicados à tipografia, certo? Os 12 arquétipos representados tipograficamente, certo? A gente tem ações da letra A, todas elas tentando se aproximar de um arquétipo específico, tá? Antes de eu continuar, eu queria falar para vocês que é muito importante que vocês tenham em mente para vocês, é de certa maneira um clichê ou um estereótipo daquele arquétipo. Muito importante porque nem nem sempre um estilo tipográfico vai claramente associado a um arquétipo. Pode ser que a gente faça isso por meio do texto, por meio da imagem que vem associada, tá? Mas a gente saber que as letras carregam personalidade podem se associar bastante a um arquétipo específico, isso pode ajudar muito na escolha da tipografia em projetos. Certo? arquétipo é o inocente. E aí a gente tem na tela essa versão desse ar desenhado à mão, uma letra bastante fina, um pouco irregular em certos momentos, e ela atrelada ao arquétipo do inocente. Eu peço que vocês pensem, reflitam, se de fato essa letra representa esse arquétipo, ela representa esse arquétipo. Porque é isso que a gente faz quando a gente desenhar a marca. A gente está tentando trazer estratégicos intangíveis e percepções e o que o cliente falou e o que o público daquele cliente percebe e tentar trazer isso para traduzir isso numa forma. Essa forma representou bem o arquétipo do inocente. Mas existem outras, por exemplo, marca que claramente se beneficia desse arquétipo, ela usa um estilo tipográfico, um estilo de letras na construção do logotipo dela que tem curvas suaves, que tem uma ondulação de base, por exemplo, então se você for ver a finalização das elas nunca estão na mesma linha, isso dá um certo ritmo e transforma o lettering numa coisa um pouco mais informal. Esses elementos juntos se comunica também com o símbolo que ele escolhe ali, até o próprio estilo da letra se comunica também com o estilo do símbolo e isso junto comunica uma certa uma coisa um pouco mais infantil ou talvez mais irregular e informal, certo? Que tem muito a ver com o arquétipo do inocente, essa pessoa nostálgica que a gente carrega dentro da gente. Quando arquétipo a gente escolheu uma letra que tivesse características comuns, ou seja, genéricas o suficiente para conviver bem com todo mundo, que é uma das características principais desse arquétipo. Nesse caso, uma letra com os elementos que distinguem uma letra que poderia ser a letra da Gotham ou da Próxima Nova, Helvética, ou de fontes mais simples, sem serifa e por aí vai. O presidente que usou isso muito bem, todos os outros candidatos estavam usando fontes serifadas, fontes ultra complexas, ele foi lá e pegou uma fonte que ele chamou de blue collar, ou seja, que vive a vida como todo mundo vive. A Gotham, que é essa fonte que ele escolheu, ela traz esse sentimento de pertencimento, ela é simples, ela poderia ser qualquer um. Quando você une o estilo tipográfico com a mensagem, é muito poderoso. O yes we can, em letras garrafais, é um desse sentimento de encorajar vendo a mensagem, dois juntos são muito poderosos para passar a mensagem do Obama. Eu tenho perdido a presença dele em uma pessoa tão bizarra quanto o Trump. Tem o arquétipo do herói, que é esse que meio que passa por esse processo de transformação para se tornar uma pessoa melhor do outro lado. Esse herói, velocidade, dinâmica, coragem. E letras que representam isso são variadas. Nesse caso, eu trouxe para vocês uma letra que eu achei que representasse a solidez do herói. Aquela coisa de você poder confiar no herói que ele vai te salvar. seriedade, tem uma solidez, ela é um pouco mais condensada, então ela fica bem alta. Enfim, é uma letra que parece um pouco mais alta por ser condensada. Ela forma uma figura bem blocada. Você tem curvas super arredondadas, ela tem terminações um pouco mais quadradas, entre aspas. Não é das mais quadradas, mas é um pouco mais quadrada. E para exemplificar isso na vida real, a opção, por exemplo, que é esse anúncio da chuteira Mercurial, enfim, da Nike, que se vale de um outro recurso. Usando essa diferença entre pesos, também simples, uma sange, toda em capitulares e tal, mas aí eles usam um recurso um pouco mais figurativo no título. Speed, de fato, explode. Mas se você for no Mercurial, no logotipo Mercurial, eu acho que ele tem uma representação até mais bacana do que a do anúncio. O M que forma no negativo uma seta que é como se estivesse dando um chute. Então, essa bola que foi com muita potência está ficando mais leve e ganhando velocidade do chute. então, achei que essa representação da marca é muito interessante do ponto de vista tipográfico e representa bem essa coisa do herói. Então, essa velocidade de chute eu vou poder salvar meu time aos 45 do segundo tempo. Pelo menos é essa interpretação que eu faço. Aí, tem o arquétipo do prestativo que, de certa maneira, se associa bastante ao arquétipo do inocente. Ele tem características parecidas. o prestativo é aquele que quer ajudar o próximo, quer estar sempre presente como um companheiro de aventuras ali. O prestativo pode ter formas distintas, mas, principalmente, ele está ali para ajudar. E, quando você está ali para ajudar, você tenta não ser muito mais suave. E o prestativo, eu até peguei um exemplo que é um pouco cômico, mas, ao mesmo tempo, é. O Neve, o companheiro da gente de todo dia, se essa fonte fosse, se esse logotipo fosse, será que a gente ia associar o Neve a essa maciez toda que a gente associa? Não sei, né? Eu trouxe um outro exemplo que eu acho que tem a ver com isso também, que é o da Amazon, que é, a Amazon, ela resolve meio que de A a Z, né? Apesar da representação gráfica do logotipo ser esse recurso do sorriso que desponta do A e termina no Z, o vocal do que a Amazon faz. Então, acho que para esse ativo, ou seja, de bom atendimento, de agilidade no atendimento, acho que a Amazon é um representante. O aventureiro, ele tem essa característica maluca de querer procurar problema, né? De querer sair da estrada, enfim, se aventurar em novos caminhos e tal. A gente trouxe uma representação gráfica que é bem maluca, assim, como letra, né? Se você pegar isso grande, como a gente fez aqui, ela é cheia de elementos aqui, né? Você tem essas entradas nas junções das artes, das letras e tal. E isso tem uma característica aventureira, uma característica mais tipográfica. Quando você amplia, você pode trazer uma forma inusitada para a letra, certo? Num exemplo completamente diferente, mas que também passa um pouco por essa atitude de marca, enfim, a Jaguar, ela tem essa coisa não só de luxo, mas também de aventura, é um luxo meio aventureiro. Então, as letras mais estendidas, as linhas que não fazem, elas são um pouco mais dinâmicas. Esse G, por exemplo, que não tem a haste horizontal de dentro, dá uma certa solidez para a letra, ao mesmo tempo o próprio tratamento visual que se dá para a letra, porque, claro, isso também é importante no final das contas, desse cromado meio fosco e tal, tudo isso ajuda a formar essa imagem um pouco de aventureira, certo? Então, assim, a sensibilidade que a gente tem para cada um desses arquétipos é muito importante. Pode ser que vocês enxerguem nessa marca um pouco mais de soberania e tal. Então, é muito subjetivo, tá? Só deixando muito claro isso, porque cada um dá a interpretação cultural no contexto próprio. O amante, ele tem essa característica de ser os sentidos, né? Então, tato, olfato, cores que evocam esse sentimento de romance, elas trazem muito esse sentimento do amante. E aí, como um exemplo gráfico disso, você vê esse arquétipo acontecendo muito em perfumes, em marcas de luxo, para o bem-estar pessoal e como você se prepara para o outro e por aí vai. Então, você tem alto contraste na tipografia, por exemplo, nessa embalagem você tem com contraste muito alto mesmo, você tem detalhes bem fininhos e contraste alto aqui com hastes bem fininhas que dá uma certa delicadeza no tratamento tipográfico. Nesse caso, até é maluco, assim, quando eu trouxe eu vi que também existem dois estilos tipográficos completamente diferentes aqui, você tem uma moderna que é essa Daring, Sexy, Beautiful, que é meio bodone, de dor, enfim, e você tem uma fonte que é mais de outro período histórico que carrega um pouco menos de contraste. Ao mesmo tempo, as duas têm a questão das curvas e o próprio tratamento de capitulares trabalhados para passarem esse sentimento um pouco mais de romance. As cores, obviamente, também influenciam e a própria diagramação dessa coisa, das palavras-chave se seguindo uma embaixo da outra de um jeito que também ajudam a passar essa mensagem. O rebelde quer quebrar os paradigmas e aí, para exemplificar isso, a gente trouxe esse elemento visual, esse A invertido, ou seja, onde deveria ser fino na letra, a letra é grosso e vice-versa. Então, os finos ficam nas hastes verticais, os grossos nas hastes horizontais. Esse tipo de letra é totalmente incomum, ele causa até uma certa estranheza para quem está olhando e, ao mesmo tempo, o que pode ser ótimo para quando você quer passar uma mensagem que notem desde que ela faça sentido com o conceito da marca. Certo? O arquétipo do Delge é a Harley Davidson, que muitas pessoas que nem pegam tanto a estrada, mas que se sentem muito bem de pensar que se eles entrarem naquela Harley, eles vão ter o sentimento de estar pegando a estrada com vento no rosto e por aí vai. A representação gráfica desse anúncio, por exemplo, a tipografia que eles usam, que é a Brothers, se eu não me engano, da M.G. Ela traz um pouco desse sentimento de estrada para a tipografia. Você tem os recortes octogonais, você tem a serifa quase como uma slab, mas com a serifa bem pontiaguda, mas ao mesmo tempo sem muito contraste, ou seja, não tem muitos finos nas letras, são mais, toda a fonte usada é um pouco mais grossa e tal. Você tem um pouco esse sentimento, imagem e texto acabam trabalhando muito juntos para passar uma mensagem de rebeldia e tal. Criador, nesse caso a gente trabalhou uma letra que traz de caligrafia, mas que ao mesmo tempo tem um certo twist ali de as pontiagudas da letra. Só uma pergunta, vocês conseguem ver meu mouse? Não, né? Não conseguem ver meu mouse? Conseguem? Ah, tá, é bom que eu aponto aqui onde está. Beleza, não estava sabendo até agora. Então, você tem essa característica de estar querendo inovar de alguma maneira, né? Criar um novo produto, um novo método e tal. Essa letra, ela se junta com N outros estilos que podem passar essa mensagem, tá? Mas eu trouxe como exemplo prático essa identidade visual da Bienal de Cisney, que é muito bacana. Essa é a 17ª Bienal, em que eles misturam diversos estilos tipográficos com, óbvio, ilustração e essas cores, de tal maneira que a mensagem de criação não está sendo passada necessariamente por uma fonte só. Ela é passada pelo conjunto usados na mensagem. Então, você tem Black Letter, Slab, você tem fontes com bem mais contraste, trabalhando em sons mais comuns, enfim, até com a diferença de que a haste do E aqui está mais para baixo, passa um pouco mais de um sentimento um pouco mais vintage e tal. O conjunto da obra aqui é que diz respeito ao arquétipo do criador, no caso. Certo? Então, quando a gente aprende na escola, na faculdade, que muitas fontes não é uma coisa muito legal, tem muito em mente que isso é apenas uma regra que a gente pode quebrar. Eu acho que nessa identidade os designers quebraram isso de uma maneira muito bacana. no governante, diferente que não tem, que a gente usou um A maiúsculo, o governante ele tem essa característica de querer estar acima de todo mundo, enfim, ele quer ser o líder. Capitulares, elas têm essa característica de presença e criar um bloco muito coeso em um logotipo ou numa frase e por aí vai. Por isso, a gente trouxe ela nesse modo capitular. É claro que o estilo tipográfico dessa letra remete às Garamondes, a essas letras que são associadas de certa maneira a essa coisa de impérios de outrora, enfim, ou justamente de coisas mais clássicas e tradicionais, certo? Godiva, por mais que use um estilo que não é esse aqui do slide anterior, tem muitas informações no logotipo dela que passam bastante essa mensagem de governante. Olha, me fugiu a fonte agora. Optima, desculpa, pessoal, é usada para esse tipo de aplicação quase serifa, ela é uma Sanches, mas que tem praticamente não tem linhas retas e elas formam pequenas serifas mais ou menos se você olhar o i, o v, tem pequenas serifas despontando no final de cada traço e, além disso, a Godiva usa o próprio denominador de localização Bélgica 1926 também é uma mensagem que passa essa credibilidade, o símbolo da Amazona também acaba trabalhando muito junto com o nome para passar essa mensagem. Certo? Eu trouxe até porque eu achei que era um contraste interessante soberania, porque eu acho que a American Express ela se comunica de maneira soberana, né? Se você tem um American Express você passa da fila do avião, você tem direito a participar de uma específica e tal, mas no final das contas quando a gente vai olhar para o logotipo dela, por exemplo, a gente vê que não necessariamente esse logotipo passa essa mensagem, ela é uma letra super blocada em vários momentos, eu diria até que possibilidade de melhoria de interpretação tipográfica, talvez pela própria consistência de mensagem, vizinhança de campanhas publicitárias que fazem esse conceito se propagar para associar esse logotipo a essa característica, né? Então, esse também do tempo na construção das marcas é muito importante, a gente vai ter num resultado de marca aquele arquétipo perfeito e claro para todo mundo que enxergar aquilo, sempre olhando para a marca num contexto específico, seja num Facebook, seja numa mensagem, seja num e-mail, seja num anúncio, para formar a imagem da marca para o público final. O arquétipo do mago, que é um arquétipo ultra complicado, ele passa pela ideia de que certas coisas precisam ser explicadas para a gente entender. Quando a gente vê um jogador de basquete enterrar do meio da quadra ou fazer uma cesta do lado da quadra adversária, a gente fica se perguntando se conseguem. E é por isso que certos atletas, certas figuras, celebridades, elas passam muito por esse arquétipo e passam por isso também. A apresentação gráfica de uma marca que passa por esse arquétipo, ela pode ser bem comum, formas muito inusitadas, como no caso desse A, por duas formas geométricas bem diferentes, mas não consegue identificar ela como uma letra, salvo se a gente não estivesse olhando para ela como tal agora nessa palestra. Talvez se a gente estivesse olhando isso no meio da rua, a gente não associaria tão claramente com uma letra A. Um exemplo muito clássico é o do próprio mago mesmo, do Harry Potter, em que eles usam a representação visual das letras para as mensagens em relação ao conteúdo. Então, alguém que chegue desavisado sobre o que é Harry Potter, algum marciano que chega aqui hoje, a ideia de que alguma coisa muito diferente do que ele viu até agora, tem essas quebradas nas letras que passam uma certa muito doida assim, fala, pô, o que que eu estou vendo aqui? Se eu já vi um Y de várias maneiras, agora eu estou vendo esse Y meio quebrado, sendo aqui que a gente precisa prestar atenção e ver no que vai dar. Então, ele serve como uma boa introdução ao universo do mago. A Disney é outra que faz isso muito bem também, ela comunica essa característica de mago de um jeito muito legal. É bacana porque a própria marca, ela representa a assinatura da figura que criou esse mundo mágico do Disney e aí ela, essa próprio uso da assinatura como elemento visual e como assinatura ajuda a corroborar esse arquétipo de alguma maneira na comunicação deles. Para o arquétipo do sábio, eu trouxe uma letra que foi feita pelo Van Climpton, que é um type designer super, super acadêmico, enfim, cujo trabalho é excepcional com nível de qualidade indiscutível e referência para a maioria dos type designers do mundo inteiro. e as letras deles, justamente por essa qualidade, elas são muito escolhidas para projetos editoriais e projetos que requeram esse nível de refinamento de incunábula, enfim, de coisas que passam pela tradição editorial e tal. A representação é uma capa do mesmo type designer em que você tem as letras com ornamento, enfim, tudo isso para demonstrar uma certa sabedoria mesmo. Você dizer assim, não, estamos aqui para... Você vai ler uma coisa que realmente transformou numa pessoa mais inteligente, né? A grande motivação do sábio é o compartilhamento de sabedoria, né? O comediante ele dá um pouco mais de pano para a manga porque como ele não se leva a sério, você tem um universo muito vasto de possibilidades aqui. Por exemplo, a Robo, que é uma fonte super... justamente que não se leva a sério, ela é super cheia de curvas inusitadas, as formas são até odiadas por muitos, por não ser uma coisa muito tradicional, profissional, mas aí você tem designers e pessoas que pegam a Robo e fazem coisas muito legais. Um exemplo muito bom, até vou ver se eu consigo acessar aqui rapidinho o site da Ono Typeco, que fez uma reinterpretação da Robo de duas maneiras, uma tradicional, Robo Rococo em inglês, assim, que é essa feita cheia de detalhes e quase como se fosse uma ilustração. Uma fonte odiada por muitos e transformando um negócio muito legal. Oi? Passar meu rosto? Espera aí que eu vou compartilhar de novo a tela aqui, galera. Mil perdões. Acho que quando eu mudo para o Keynote, muda tudo aqui também. Então, só para mostrar aqui um pouquinho da Robo, quem não já tiver ido ligado, está aqui. Certo? Voltarei aqui, ver se você vê meu rosto ou a própria apresentação. Beleza, só um minutinho enquanto eu resolvo essa técnica. Está tudo certo. Então, continuando com o Comediante. Eu peguei um recentemente do YouTube Kids que eu achei que passa muito por isso, assim. Ele usa uma fonte também, maçãs simples, mas ela tem detalhes de... Ela é quase como... Tem certas... Como se tivesse inflado ela como se fosse um balão. Nesse caso, a animação também ajuda a corroborar essa característica divertida da marca. Esse projeto é muito legal, é de uma agência chamada Hello Monday. Vale a pena olhar o Casey porque eu acho que é um baita exemplo de uso desse arquétipo do Comediante para uma marca... Outra marca que eu achei muito legal, identidade visual que foi muito bacana que é esse Nick at Night, que eu achei hoje, acho que no Behance, que usa essa manifestação visual super divertida para as frases para essa coisa bem exclamatória de I got this, enfim. E acho que isso passa uma diversão como mensagem para o público dela. Esses são os dois arquétipos. Foram as interpretações que a gente fez nesse momento de como representar cada um desses arquétipos visualmente. eu tenho quase certeza que a opinião de vocês tem em algum momento. Isso é perfeito. É isso que a gente quer. É que vocês tenham em mente que há um vocabulário cultural e de estilos para que a gente consiga associar determinados estilos hipográficos de marca que a gente está trabalhando. Várias dessas funcionam para outros arquétipos. Elas vão ter que estar em contexto, elas vão ter que estar associadas a diversos outros que vão ajudar a estabelecer essa mensagem. Perfeito? mas no final das contas se a gente pensar dessa maneira tentar entender e de novo o arquétipo é apenas uma das maneiras que a gente pode fazer esse filtro a gente pode pegar e diminuir universos de estilos que a gente tem para pesquisar e evitar a história da roleta russa tipográfica que é você entrar no programa você entra no Illustrator no Sketch no Design enfim e faz aquela roleta russa sai passando por N fontes diferentes é muito importante a gente tentar evitar essa roleta russa que a gente tente partir de determinados conceitos ou pontos de partida visuais que possam ajudar a gente a filtrar perfeito? em mente os arquétipos são aqueles que eu mostrei na slide anterior e as fontes que a gente usou para mostrar cada um dos arquétipos então o lettering a primeira do Inocente foi lettering mesmo a gente desenhou sem uma referência específica de letra a terceira Thunson as duas são da Hoffler e Co uma foundry muito legal americana mais bem acabadas que você pode imaginar e com vozes super bacanas também a Omnis que é de um cara chamado Joshua Darden é uma fonte que tem bons pesos e uma personalidade muito interessante quem é do Rio conhece ou de Vitória enfim conhece o Hortifruti e comunicação nacionalização e ela é uma fonte super simpática e boa para esse tipo de aplicação a Trench Lab nesse caso que a gente usou é a Trench Micro mas bem pequenininhas ou seja quando você tem aquele texto de 5 pontos num cartão de visita ela funciona muito bem ou para legenda em texto e tal por isso ela tem esses defeitos que uma vez que a tinta é absorvida pelo papel ela passa a ser normal a gente interpreta visualmente ela como sendo uma letra normal a Mrs. Eves que é da Amy Gray de uma designer chamada Susana Littico ela tem características de fontes como a Baskerville e outras transicionais ou seja Garamondes e Bodones muito simplista em relação a em que momento da história se encaixa esse tipo de letra ela tem uma altura de x ou seja as minúsculas em relação às minúsculas elas são relativamente baixas então isso traz um certo aspecto tradicional para ela também e acho que as curvas bem presentes dessa letra acho que elas passam um pouco desse arquétipo do romântico é uma fonte que é justamente ela tem três pesos um peso que é uma sans entre uma fonte que é essa fonte de contraste invertido e uma fonte bodoniana ou seja com contraste alto só que normal monstro dessa família de três fontes diferentes é muito bacana lógico que é uma fonte para texto super caligráfica mas ao mesmo tempo contemporânea é suficiente para aplicações uma das fontes mais clássicas do mundo essa Daisy se eu não me engano ela é da Dautomag que apesar de ser bem maluca com essa fontes malucas em geral tem aplicações um pouco limitadas ela tem uma característica bem bacana desse estilo maluco de construção a Spectrum do Jean Van Krimpen é super acadêmica como eu falei para vocês construída vale olhar como referência para quem gosta de desenhar letra sempre vale olhar como referência visual para isso e a Robo é a fonte que está em todos os nossos sistemas é uma coisa maravilhosa eu recomendo muito vocês darem uma olhada nas versões da Oh No Type Coal são duas fontes bem interessantes que ele criou a partir da Robo original certo? já falei isso para vocês só queria deixar esse slide muito claro e cabe a cada um de vocês e a nós também criarmos e passarmos a olhar isso com mais atenção antes de finalizar e mostrar alguns exemplos de projetos que eu sei que já estou me alongando bastante já deu quase uma hora de vento aqui eu queria mostrar só uma coisa que foi uma descoberta sobre posicionamento tipográfico que tem a ver com o conceito de branding que é o posicionamento de marca o posicionamento de marca entre várias maneiras de você fazer você pode fazer ela com dois eixos então por exemplo uma marca pode ser mais divertida ou séria e na outra ela pode ser mais cara ou barata enfim você escolhe os parâmetros e tenta posicionar as marcas concorrentes e a sua própria marca nesse nesses dois eixos certo e aí eu comecei a associar isso à tipografia como é que a gente pode fazer esse posicionamento tipográfico eu cheguei ao seguinte problema quando a gente trabalha marcas a gente tem eu comecei a interpretar dois eixos pensando em marcas do ponto de vista do designer a gente tem num eixo ou seja que solução que nós como designers demos para aquele logotipo certo no começo do eixo ou seja ponto zero a solução é um logotipo neutro tipográfica neutro na outra ponta uma interpretação tipográfica expressiva ou seja pouco inusitada diferente do que a gente vê certo é o público ou seja para quem a gente está criando esse logotipo específico ele pode estar falando com nichos estúdio de tatuagem ele geralmente vai ter um alcance local então você vai estar falando com pessoas do seu bairro ou da sua própria cidade caso por ter um público de nicho talvez a solução possa ser mais expressiva gente entende-se em geral vai tender ao neutro uma coisa que tem que falar com muitos estilos e pessoas diferentes certo que a curva de solução gráfica para esse logotipo ela vai caminhar da maneira quanto mais abrangente o público mais neutra a solução específico para o público mais expressiva pode ser a interpretação de prográfico os logotipos do mundo inteiro tendem a se ajustar a essa curva de alguma maneira certo e aí que eu acho que está o nosso pulo do gato como designers dá isso a gente pode estudar nossos concorrentes entender se eles estão caindo nessa curva marcas e identidades visuais desculpa que passem longe dessa curva de certa maneira se destacar em meio às concorrentes é muito verdade de que clientes se igualar à concorrência ou seja usar uma voz que os outros concorrentes fazem a gente não sabe muito bem porque que isso acontece mas de certa maneira pode trazer uma certa credibilidade ou seja fazer parte do mesmo universo isso requer mais estudo até para a gente entender se é isso mesmo mas em geral eu diria que isso é verdadeiro um exemplo clássico desse movimento acontecendo numa marca real que começou a sua vida sendo um site de couchsurfing quem quisesse ter um sofá em algum outro lugar para encontrar esse sofá e o espírito do público dessa marca no começo tinha que ser muito aventureiro descolado se quisesse de certa maneira competir com hotéis destacar por N meios seja pela mensagem seja pelo estilo seja pelo logotipo o Airbnb escolheu um lettering na verdade chamada belo que essa desse aspecto inusitado primeiro de tudo ele é bem humano ou seja ele tenta emular o que tem feito a mão então ele traz esse aspecto mais humano para o logo ativo eles optaram por um stroke por um fio em volta da letra coisa de nuvem talvez e de viagem enfim o Airbnb cresceu mudou de conceito mudou de posicionamento e no fim das contas ele se tornou um super competidor para os próprios hotéis cujo público é muito mais abrangente e o que aconteceu com a representação tipográfica da marca dela justamente o que a gente esperava em relação àquela curva que eu apresentei um pouco mais genérica por mais que eles tenham criado um símbolo como um elemento de união desse conceito novo do Airbnb a interpretação tipográfica do logotipo é muito simples é uma geométrica como tantas outras estão fazendo por aí intercard e outros certo só aí nos melhores blogs de marca que vocês vão ver fazendo isso então o que aconteceu nesse caso o Airbnb que tinha um público específico com uma marca expressiva passou a ter um público abrangente mais neutro isso é bom ou ruim na nossa humilde opinião é verdade que se perde dado que o Airbnb já tinha uma uma grande um grande público já tinha um grande paixão pela marca e tal a gente acha que a representação tipográfica poderia ter um pouco mais de é difícil difícil a gente julgar mas é uma forma da gente pensar sobre isso quando a gente estiver fazendo as nossas marcas é o desafio de rebrand é óbvio é muito a mais quando você lida justamente com isso provavelmente uma insegurança muito grande dos próprios CEOs de estarem passando a mensagem errada para um público específico ou seja quando você fala com todo mundo você tende a ser um pouco mais diluído mesmo é uma das explicações para isso certo na prática eu queria mostrar só alguns projetos da Plau e a gente pós-associou esses projetos aos arquéticos tá fazer isso de forma muito intuitiva hoje a gente usa ela como mais uma ferramenta possível para a gente ter de fazer essa interpretação tá então o Identity Type ele não é a ferramenta ele é uma ferramenta para o arquétipo do mago a gente propôs para um cliente essa marca aí que é uma marca de uma escola em que a interpretação tipográfica por mais simples que fosse a gente usou um texto sans capitular a gente tentou fazer uma coisa nela que gerasse o símbolo então a gente pegou as letras as vogais da letra a gente interpretou como sendo as bases da marca as bases do conhecimento desculpa uma escola perdão não falei isso e essas vogais que são a base do conhecimento formam o lápis a meta inicial de construção desse conhecimento vão poder formar as palavras as imagens e por aí vai certo então nesse caso essa essa letra virá o símbolo que interpretou como sendo o arquétipo do mago essa coisa da descoberta outra que tem essa esse arquétipo é o da Andaluz que é uma produtora audiovisual cujo nome é traz a questão tanto a questão da raça de cavalo andaluz região geográfica da Andaluzia e ao mesmo tempo é Andaluz luz que anda então a gente fez uma coisa que tinha muito a ver com as críticas dos sócios além de todas essas referências os sócios tinham estudado na Espanha então e as histórias deles eram muito oníricas ou seja elas eram não lineares um pouco surrealistas e tal a gente interpretou essa marca como sendo um A com uma cadeira de balanço e uma cabeça de cavalo em cima cultura surrealista e fez isso ser o símbolo deles no caso do Dari Kim que é um outro cliente nosso que é uma dupla de arquitetos que faz os melhores produtos da Canastra e vende aqui no Rio de Janeiro a gente trouxe muito o arquétipo do Inocente onde a nostalgia da Canastra a nostalgia de estar na cidade pequena rural verde natureza poderia cair bem para pessoas que estão ali no dia a dia de escritório Rio de Janeiro estresse e tal para o Dari Kim a gente fez as interpretações tipográficas bem clássicas desse arquétipo um lettering feito à mão o ave com a com a uma linha central que ondula né então o D está para cima o A para baixo o R para cima e por aí vai ao mesmo tempo a gente criou aplicações dessa 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 identidade que trouxessem de nostalgia então selo vintage a gente tinha o desafio de ser uma marca com pouco orçamento mesmo para produzir as coisas ou iniciantes então tudo bem guerrilha mesmo de criação para o Instagram a gente criou uma fonte que eles poderiam usar que é essa fonte justamente que cria o logotipo aí criou exclusivo para o site deles ligaduras e criou uma feature open type que a gente chama de queijinho as frações acaba mostrando cada pedaço de queijinho aqui que é essa que eu vou mostrar aqui no vídeo então você lá no InDesign ativa essa open type feature e vê o queijo acontecendo ali certo? a Mocato o arquétipo era o do criador ele também tem passa um pouco pelo arquétipo inocente mas a gente usou muito mais o arquétipo do criador aqui o logotipo da Mocato como sendo uma coisa que juntava referências sendo saca de café e comunicação em caixa de transporte doagem de rua então o estêncil o grafite e esses elementos de rua que são bem contemporâneos e da cidade grande também a Mocato faz um movimento muito parecido com o da Darikin de trazer café das melhores fazendas para a cidade grande o aspecto do criador vem e inclui a tipografia na embalagem em que cada uma das letras da palavra Mocato é carimbada ou recortada da embalagem de um jeito aleatório então cada um que recebe a caixinha da Mocato recebia também meio que uma coleção para fazer com as palavras Mocato impressas certo? e aí a gente aplicou essa fonte que a gente criou elementos da identidade também no site a intensidade do café medida pelo número da fonte que a gente criou e tal um outro aspecto da Mocato são as fontes que apoiam a comunicação nesse caso a gente escolheu duas fontes que tem bom contraste a Knockout que é essa fonte daqui que nesse caso o peso dela é condensado a Knockout tem muitos pesos ela é uma gótica bem tradicional ao mesmo tempo cheia de sabor diferente para você dar para uma marca ela é muito confiável ela funciona em vários aspectos para a fonte de texto a gente escolheu a fonte que a Flora vai me lembrar agora que esqueci a Fright que é a nossa melhor amiga em vários projetos também justamente porque ela também tem uma versatilidade muito legal e ela tem uma personalidade muito contemporânea mais contemporânea do que se usasse uma Garamond por exemplo o Itálico tem recortes mais intensos enfim ela tem uma característica que funciona melhor para o que a gente queria as letras da fonte que a gente criou a Mocato Stenso ela pode ser usada como produto e aí está aí ela talvez vocês já tenham visto no nosso site no Behance e tal a Collect Bikes que é um projeto um pouquinho mais recente para falar com o público jovem de uns 14 anos na Inglaterra sobre BMX de entrada não é aquela BMX super pro não é uma BMX para a galera começar a andar e entender como é que funciona o logotipo rebelde no sentido de que aqueles adolescentes querem as asas das mães e dos pais para conquistar o mundo então a gente usou esse black letter meio tatuagem só que ao mesmo tempo a gente deu características um pouco simpáticas para a tipografia então quando você olha o L por exemplo ele não é uma coisa super reta você tem uma angulação de cima para baixo ela vai ficando mais fina esse detalhe a letra ganha uma certa simpatia isso acontece com outros elementos da letra também no E você vê que a cabeça do E até chegar na da direita ela também vai fazendo esse movimento de trapézio e vai dando tudo isso em conjunto vai dando essa 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 bossa que a marca precisava na nossa cabeça certo? a gente pariu o logotipo com uma fonte chamada Idle Out entendida que dá uma solidez a gente espacejou ela um pouco ou seja deu um respiro entre as letras de tal maneira que a gente tem duas camadas de percepção então você tem o collective sendo a estrela e o bike só assinando e pontuando aquilo que eles fazem né o monograma que foi uma coisa bacana um achado muito legal que o Daniel que trabalhava com a gente na época fez em que a gente achou o C e o B dentro de um monograma comum então você tem collective bike isso acontecendo num símbolo só e aí eu destaco esse vazio entre as duas letras que é bem uniforme que ajuda a dar essa separação e ao mesmo tempo união do elemento acho que isso funciona bem a gente fez as bytes deles então a interpretação tipográfica da bike também está presente esse C1 que está aqui no meio da bicicleta também dando para essa bicicleta industrial enfim fica aqui no nesse cano do assento está aqui lá lupando melhor estilo bumerangue tem um símbolo acontecendo nessa direita e tal uma mais recente que a gente acabou de botar no Behance e que a gente fez talvez no final do mês do ano passado opa o que aconteceu? internet voltou voltou ok ok voltando pessoal perdão é o 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 é um par de arquitetos em projetos corporativos opa deixa eu compartilhar a tela aqui de novo gente acho que a internet deu um bug aqui vamos com tudo desculpe vamos seguindo então a Leblon Arquitetura eles tinham um escritório no Leblon óbvio mas eles não queriam passar carioquice ou brasilidade com a marca deles eles queriam uma marca um pouco mais nórdica eles queriam uma marca um pouco mais minimalista e aí a gente é tipograficamente nessa marca tinha que eles adoravam também nosso trabalho de tipografia eles já curtiam de certa maneira o que a gente fazia e aí a gente propôs para ele fazer primeiro uma fonte e tentar interpretar o o logotipo deles ou o avatar deles como uma coisa baseada em tipografia que a gente achava que carregava próximos de arquitetura ou seja é quando você faz arquitetura você está meio que trabalhando os espaços de alguma forma ou então retirando vazio daqueles espaços de tal maneira que aquele espaço se torne aconchegante bom de se trabalhar e por aí vai a mesma coisa com tipografia a gente está trabalhando o que está desenhado e o que não está desenhado os espaços em branco então a gente interpretou o avatar deles como sendo todas as contraformas da palavra Leblon escrito na fonte Avenir que é uma fonte do Frutger um dos e que é uma fonte super genérica de certa maneira mas que ao usar a contraforma da fonte a gente poderia ter uma coisa reconhecível diferente que as pessoas pudessem ir lá e falar pô legal que forma é essa a ver que de repente aquilo formava uma palavra ou era uma letra certo e aí a gente criou uma fonte para eles que foi a nossa grande desculpa para esse projeto foi fazer uma fonte monospassejada que a gente depois chamou de Odisseia então eles tem na voz tipográfica na voz tipográfica deles super modular fontes monospassejadas tem essa característica elas vivem meio que numa grid então G maiúsculo G minúsculo e o set nessa 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 imagem eles ocupam espaços na linha então isso é interessante do ponto de vista de construção de mensagens e por aí vai coisa meio sistemática mesmo temos um sistema temos uma característica de modularidade certo contra formas o cartão de visita já usando dois dos avatares o legal é que cada cartão tinha um par de avatar diferente a gente fez isso imprimindo o verso fazendo cada quase como um pôster de todas as contraformas e imprimindo o verso do cartão a face de informações atrás desses avatares pôster que eu mostrei na imagem anterior quase como nesse pôster aqui é uma pasta mostrando uma das aplicações possíveis com texto a voz gráfica a mancha gráfica que dá essa fonte monospassejada vendo pra vocês um logotipo que é meio que em primeira mão assim que a gente tentou achar um exemplo de prestativo de uma marca pra uma empresa que tá entrando no mercado chamada Bene e eles fazem cartão de benefícios né então você tem grandes players aí Sodexo Visa Vale e a Bene entra pra competir nesse mercado totalmente digital então eles obviamente estão tentando ser o que o Nubank é pros cartões de crédito por exemplo a gente recebeu esse nome a gente primeiro gostou muito né porque ele já já carrega o nome benefícios direto assim ele é muito bom não foi a gente que criou ele já veio pra gente interpretação que ao mesmo tempo fosse tecnológica e humana e a maneira que a gente encontrou de fazer isso foi usando esse estilo tipográfico que itálico tem um ritmo é uma letra E que a gente fez vários testes com pessoas próximas pra realmente ver se ela lia como uma letra E no final das contas a gente entendeu que sim justamente pelo contexto forma mas pelo contexto né que essa letra que tem ela não é fechada né a forma do E não é fechada aqui e o B acabou se tornando um elemento iconográfico também que em geral a gente tenta evitar muito sentido ele é um joia e aí eu até trouxe uma animação desse joia que eu fiz em capacidade de motion mas que exemplifica bem a brincadeira do B como um joinha e aí o joia ele representa bem o arquétipo do prestativo e a interpretação tipográfica acho que também tem um pouco isso o próprio arredondamento do dedão aqui que nesse caso não é gratuito esse arredondamento ele dá essa suavidade ao mesmo tempo ele dá o reconhecimento do joia que é uma coisa bem importante pro projeto o arredondamento interno das letras ajuda a criar essas contraformas meio suaves enquanto que o corte na parte de fora tem um corte ortogonal mesmo não é suavizado que eu acho que contribui pra dar esse ar tecnológico no logotipo certo? A Coralinda é um outro usa muito o arquétipo do Amantes esses são os estudos tipográficos que a gente fez antes de chegar nessa versão aqui de baixo a gente tentou coisas mais aventureiras é uma loja em Goiás velho pras meninas que pensavam que as coisas da cidade grande lá na cidade pequena então a gente fez uma que é um pouco mais aventureira uma que é um pouco mais romântica inocente mas sempre usando um pouco o arquétipo do romântico e no final das contas o arquétipo do romântico como sendo mais esse aqui é o lettering que a gente fez original a gente fez isso no lápis foi refinando chegou nisso apresentou pro cliente legal é isso aí aí a gente foi refinando isso a gente usa o Glyphs pra fazer esse refinamento tipográfico são muito fortes de dar uma olhada nesse software ou em qualquer software de desenho de fonte pra fazer refinamento tipográfico de marca porque é outra ferramenta o listrator não te dá esse nível de detalhamento que você precisa nessa hora a gente criou a marca da Coralinda usando esse mecanismo a Giz é uma revista de arquitetura ultra design ultra cool que usa Brasil como um ponto de partida brasilidade arquitetura brasileira contemporânea sem ser aquela coisa clássica e tal e por aí vai e aí quando a gente estava pesquisando as referências do próprio cliente hoje já veio veio Atos Pucão veio Comogó veio Oscar Niemeyer Modernismo isso ficou muito latente nas ideias e a gente decidiu interpretar isso como se fosse um Cobogó do Atos Pucão se isso fosse ultra perceptível assim né a gente tem a questão das serifas Niemeyer também no logotipo né além de ser um extenso então essa marca tem uma certa facilidade de aplicação também daí a gente tentou fazer um alfabeto que é meio que tentativo mesmo de entender essas formas malucas e modulares poderiam ser traduzidas num alfabeto e aí a gente criou essa marca assim com isso eu chego ao fim dos exemplos eu espero que esse chat esteja bombando a Flora está respondendo um monte de coisa bacana obviamente eu não pude participar tanto do chat mas eu queria concluir deixando a seguinte mensagem para vocês que é o seguinte quando a gente cria marcas ou quando a gente está criando para marcas uma coisa que a gente quer saber dessas marcas é qual é o propósito dela qual é a razão dela existir né e quando elas têm um propósito é muito melhor para a gente criar algo em cima disso a mesma coisa acontece com tipografia claro a gente consegue fazer tipografia de propósito intencionalmente entendendo o contexto entendendo o problema do cliente então o Identity Type ele é uma forma de vocês começarem a ficar ainda mais atentos a esses aspectos como é que a gente tira um pouco da subjetividade das nossas escolhas como é que a gente justifica a nossa intuição argumentos um pouco mais racionais pode ser via arquétipo e por N outras representações eu super adoraria ouvir de vocês que outros de maneiras que vocês usam para fazer essa filtragem e eu vou aprender um monte com vocês enfim eu acho que a estratégia ela define o DNA da marca e isso é muito importante essa parte estratégica é fundamental mas na hora que a gente for aplicar a marca na vida real a gente tem uma célula tronco de respeito para trabalhar que é a tipografia então o fato da gente ter essa ferramenta como sendo a ferramenta principal que nós designers temos é fundamental para a gente fazer trabalhos melhores ser consciente nas nossas escolhas que essa célula tronco que a gente pode trabalhar para ela virar qualquer coisa que a gente queira tá bom para deixar uma mensagem final o Brasil inteiro e principalmente de Campinas São Paulo e adjacências a gente vai estar em agosto dia 26 e 27 fazendo um workshop com base nesses conceitos que já rolou ano passado foi muito legal os resultados ficaram muito interessantes em que a gente trabalha esses arquétipos com base em indústrias específicas e acaba sendo bem inusitado e bacana eu queria agradecer demais 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 a presença de todo mundo eu sei que a apresentação foi bem longa e bem monotônica muito baseada na minha voz peço desculpas por não ter meios de fazer isso ao vivo com todo mundo participando online que o chat foi rico e espero ver vocês por aí para a gente trocar mais ideia coragem muito vocês a ler mais que vão estar disponíveis para vocês em breve eu vou postar isso online para vocês e aí vocês podem aprender mais deixei um recurso também um pouco mais de tipografia elétrica e logotipo adianta a gente ter toda a base estratégica todo o conceito da marca pronto se a gente não souber desenhar letra mesmo então acho que isso é importante para todo mundo e quando vocês quiserem eu peço que vocês sigam a gente nas redes ou se vocês mandarem para contato arrobaplau vai cair para mim e para muito mais gente eu queria saber se vocês querem que a gente responda maravilha vou fazer então uma sessão de perguntas e respostas duas perguntas e se alguém surgir com mais perguntas fica à vontade ou então manda para a gente por e-mail que a gente responde ou pelo facebook ou sinal de chumaça fala aí Flora vamos lá qual é a primeira pergunta do ah tá você sabe quem perguntou o César perguntou para a gente o seguinte eu gostaria que vocês comentassem como vocês encaixam uma fonte customizada no projeto se a ideia surge no início se inclui no orçamento etc excelente pergunta César a gente geralmente não pensa necessariamente em ter uma fonte customizada no início do projeto no caso da Mocato por exemplo foi uma coisa que surgiu ao longo do processo não teve nenhum caso o único caso em que a gente teve que a gente incluir uma fonte desde o início foi o da Leblon Arquitetura porque juntou meio que a fome com a vontade de comer ou seja a gente gostava do nosso trabalho tipográfico quanto a gente achou uma interseção em tipografia com arquitetura e eles curtiram a ideia ajudou mas cada vez mais a gente vê que isso é um diferencial do nosso trabalho então a gente tenta de certa maneira aconteça de um jeito ou de outro seja por uma fonte de título que a gente pode usar como a gente usou a Namocato seja por realmente desenhar um alfabeto proprietário para aquele cliente que que a gente disponibilize ele comercialmente depois a questão do orçamento é um fator é já abrir enfim para fazer fontes customizadas para um projeto de branding e aí é um orçamento bem específico a gente não tem tido tanto pedido das pessoas falando ah não quero uma identidade mas que tem uma fonte orçamento de clientes pequenos geralmente não cabe o trabalho que dá fazer uma fonte muitas vezes ela é uma fonte autogerada deseja que claro mais pessoas conheçam mais pessoas se interessem e eventualmente mais pessoas peçam para isso de maneira paga mesmo sabe como um projeto pensado desde o princípio se sim manda um alô no Tati eu vou eu sei vou responder só vou tirar do compartilhamento de tela para eu poder e dar a minha cara a tapa já estou aparecendo aí então a segunda pergunta Flora me diz de quem é essa foi do falou que eu lembro Pasquim eu gosto bastante do Ziraldo então pode ser isso eu vou falar a pergunta e quem foi o Kaique o Kaique o Kaique com K ou com C? com K com K perfeito o Kaique com K perguntou o seguinte sinta a necessidade de construir as fontes de todas as marcas que faço excelente Kaique mas me falta conhecimento técnico vocês dão para quem quer se aprofundar nesse mundo beleza então a Flora magistralmente respondeu essa pergunta por mim de fato e eu concordo muito com ela ela escreveu leia muitos livros sobre o assunto tem muitos recursos aí nos slides que eu vou mandar para vocês e a galera do dia crítico também tem tem muitos recursos sobre isso que vocês procurem um livro como criar tipos que dá todo o processo de desenho de fontes de desenho de lettering e de desenho de logotipo certo? como essa Kaique você já fez um primeiro passo incrível de participar aqui com a gente isso encoraja quem participa e essa troca de ideia entre quem está exatamente nessa mesma fase que você está é muito bacana só para te dar um exemplo é fato essa mesma necessidade que você sente eu também sentia lá no começo mesmo quando eu não me sentia apto a desenhar um alfabeto para ninguém certo? a ignorância foi um certo encorajamento porque o que eu fiz foi eu lancei essas marcas mesmo assim obviamente hoje eu olho para elas e vejo aspectos a melhorar nelas certo? vejo às vezes até olho com uma certa vergonha para o trabalho mas é fato que elas foram aquele que precisou para fazer melhor e tentar fazer melhor cada projeto que a gente faz é só um degrau para a gente fazer melhor então todos os projetos que você vai fazer na vida você vai olhar daqui a seis meses e vai falar putz dava para melhorar isso é muito positivo porque significa que você está melhorando como profissional só para continuar dando a resposta com base no que a Flora falou a palestra é óbvio faça workshops o workshop foi uma das maneiras mais simples de você viver isso e se arrisque em programas específicos de type design esse é um ponto bem bacana que a Flora é o seguinte às vezes a gente tem uma dificuldade doida para desenhar uma letra no Photoshop porque a gente está usando a ferramenta errada às vezes tem uma dificuldade incrível de fazer uma curva a gente não tentou desenhar a curva no papel certo então tentar fazer as coisas da maneira mais rústica possível tipo papel e caneta desenhar no lápis apagar mil vezes isso vai te dar copiar a letra dos outros passar por cima tudo isso te ajuda a criar vocabulário de curvas proporção detalhes essa letra gigante desenhar ela é grandona desenhar ela é pequenininha diferente que ela faz quando você trabalha escala tudo isso vai te ajudar a ser um desenhista de letras melhor certo beleza Kaique te respondi se eu não te respondi me manda um e-mail que eu continue esse papo ou então manda pelo Facebook de alguma maneira que a gente continue o papo por lá que acho que vai ser rico para todo mundo outra pergunta e vou deixar como última simplesmente porque eu acho que a gente pode continuar esse papo lá e porque eu acho que todo mundo quer também fazer xixi beber água etc é para o desenvolvimento de uma fonte da Plau tipo uma equipe de seis pessoas eu acho que aí tem dois aspectos na pergunta oi? a pergunta da Bruna de Joya a Bruna perguntou isso então quanto tempo demora? depende Bruna tem alguns fatores que afetam um pouco o nosso cronograma aqui e a Flora vai poder atestar isso com grande certeza se a gente fosse fazer a fonte linearmente relativamente grande demorasse algo em torno de uns entre quatro a seis meses para sair tá isso falando de todo o processo o conceito trabalhar os pesos definir quais são os pesos que vão ter na família e tal até desenhar cada caractere a gente geralmente faz um set de caracteres relativamente grande mas não 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 tão grande que faça a gente não poder lançar ela a tempo a gente entende que e poder oferecer o básico muito bem feito é melhor do que tentar expandir o character set para gregos e troianos de tal maneira que a gente não consiga nem desenhar certos alfabetos que a gente não tem experiência para tal mas então o que acontece é que a gente fazendo criando marcas e criando fontes comerciais ao mesmo tempo esses prazos eles se estendem um pouquinho então o que a gente consegue fazer geralmente é nessa equipe é um lançamento de uma fonte por ano não significa que a gente não esteja trabalhando em vários outros projetos psicográficos mas fontes comerciais em um ano a gente consegue lançar customizados de fontes e aí tem um caso específico que a gente foi contratado para fazer a gente demorou um ano só que a nossa parte que a gente mandou essa fonte para outro lugar para ser diferente a nossa parte demorou mais ou menos oito meses trabalhando junto com o cliente entre conceituar apresentar aprovar desenhar finalizar e entregar para esse outro processo esse outro processo durou quatro meses e o projeto todo demorou um ano tá bom Bruno? em geral para marcas quando a gente trabalha fontes para marcas a gente consegue trabalhar um alfabeto um pouco mais rápido geralmente a gente consegue trabalhar de A a Z de 0 a 9 em poucos dias até diria que poucos dias e com isso a gente consegue mostrar para o cliente uma coisa relativamente rápida é claro que depois isso exige mas a gente tem bastante tempo até a marca então esse período entre criar a marca e botar a marca na rua geralmente dá tempo da gente fazer o refino e entregar um recurso bem profício assim para o cliente beleza Bruno? inglês, o inglês, o espanhol a Flora está desenhando aí tá bom gente de novo para finalizar o o o streaming eu queria agradecer muito 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 mesmo a presença de vocês dizer que foi um barato participar disso aqui queria falar para vocês mandarem sugestões para de repente a gente fazer um outro desse eventualmente e convidar vocês para conhecer o site da Plau dar o like na página da Plau compartilhar e também conhecer todo mundo que faz fonte no Brasil que é uma galera muito boa muito cheia de gás querendo fazer acontecer e pronta para participar desse movimento eu me sinto super honrado de participar desse grupo e esse grupo tem que se expandir tem que ter mais gente fazendo tem que ter mais gente curtindo tem que ter mais gente usando tá bom? um grande abraço para todos meu e da fora obrigada e câmbio e desligo e e e e e e e e